Fala aí rapaziada, mais um vídeo aí de gravando com os youtubers, youtubers na fantasy aí, hoje estamos aí com o Kira Só que tá numa conta aí, Constantini, porque a conta dele lá, ele já tava no clã lá, que ele mesmo é o líder, tinha 400 mil pontos, cara Falei, ah mano, sacanagem, não precisa de guitarra, então fala aí Kira, do seu canal aí, como é que é, focado em que, qual é o tipo de conteúdo que você traz no seu canal Você traz outros jogos, como é que é Sabe rapaziada, Kira aqui, mano, o meu canal é o seguinte, na verdade minha história com o Kira, eu joguei uma face na beta, muito tempo atrás, joguei uns dois anos Aí eu parei por conta daqueles hacks que tinha demais aí, né, e voltei esse ano a jogar Ah, você voltou esse ano? Sim, voltei esse ano, mais ou menos em março, abril Aí eu voltei agora a jogar esse ano, então, tamo aí tentando voltar a jogar o jogo Aí o canal foi esse ano também que você criou? Não, o canal, eu comecei a focar nele esse ano, ele tem uns três anos também, mas eu comecei a fazer live, essas coisas esse ano também Aí você, lá, você traz mais live, né, no seu canal, a gente tem bastante live, né Sim, sim, faço bastante live, sorteio e trago live de outros jogos também É, eu vi, tem bastante sorteio lá no seu canal aí, rapaziada, ó, fica esperto A live do Kira é cheio de sorteio aí, ó Então isso aí, você vai gravar o CF também, né, Kira? Quem quiser assistir na câmera dele aí, conhecer o canal, vai estar na descrição aí também, pessoal Vendo o bombe, peguei E CF, Kira, como é que é? O Mr. Bean Então, CF joga de vez em quando, mas Sabe, daquele jeito, né Não é muito bom, mas a gente Casa abaixo Tem Clay aí na esquerda, ele tá 15 Dez, vou estourar, peraí Peguei na abaixo Nice Nossa, tem um rio Para, a gente vai tirar a cara Nossa Vamos segurar aqui Ih, eu vou ficar lagado, velho Vai ficar lagado? Uhum Peguei buraco, acho que tá buraco, não tenho certeza não, mano Viu de relance ali Tá, tá na árvore Isso aí, mira aí, mira aí Segura aqui Nossa, 90 te assiste É, eu vi, mano, dei só uma bala no cara Beleza, vamos lá de novo Eu sei, Cris, você conseguiu a parceria com a level up Como é que tá, você tá querendo pegar, como é que é? Sim, eu tô querendo pegar, mas não consegui Não consegui enganar, mano Ah, rapaziada, bora dar uma força aí, velho Eu ganhei essa arma aqui da parceria Eles deixaram pegar uma arma na conta Escolhi a CZ, velho Hoje a parceria tá legal, mano Tá cheio de... tem mais benefícios, né Tá fácil, fácil Tá bem, tá um bagulho mais dinâmico também Tá na árvore Tem um hit no fundo da árvore, galera Ah, Stalin Rolou Nossa, quando eu vi o sniper, cara Eu ia dar bala nele, isso aqui não rolou Ô, ô, ô Bora dar de novo Oi, oi Eu tô de war chief? Não, eu tô de war chief Ah, tá Eu tô de war chief? Tá, eu tô de war chief, mano Ah, os caras... Troca lá, troca lá rapidão Tá Troca então, até matar pelo menos um Deixa lá e troca Lito Tá arreitado, tá arreitado, Lito Tem no bomb, tem no bomb Cuidado aí, ô... Ô, Janssen, você tá muito forte aí, velho É Nas costas Tenta pegar esse das costas, eles estão jogando um olho Costumo jogar CF, dá nisso Relaxa Vão, vão nessa 1 aí Vem comigo o celta aí, ô, o sniper e o fuzil aí, o resto vai 3 caixa Vamos abrir esse celta aí Por baixo mesmo, bora Cara, antes aqui, foi mó bom os caras ter feito isso aqui na abrir Diz que era um bug da porra, mano, pra subir aquela... Pra subir é o pessoal voltar É, sim Aqui é 3 caixa, galera Vem cá Bora, bora Bota, não Pega aí, monse Plantar, né? Não rio, galera, rio Rio Carai Volta pra cá Costa na ponte Deu tempo de plantar, mano Costa... Nossa, ponte nossa? Dois na ponte Dois na ponte Granada Beleza Pega aí que eu não ouvi Rapaz, eu vi os vídeos do Itaim Eu falava Será que é só 20 que ele joga assim? Não sei o que Mas... Não, mano Mas tem partida que eu jogo mal Tem partida que eu jogo bem Mas lá eu vejo lá você imitando também Eu falo, mano Será que é o Itália mesmo? Tá louco Mano, mas tem... Tem uma vez que eu jogo uns PVP normal Que eu não jogo tão bem Os caras falam Não é o Itália na conta Falei, galera Tem vezes que tá ligado Que eu não... Tô cansado Sei lá também Tem vezes que o estilo não tá encaixando Boa Tá na frente do bombe Tá buraco Foi pro bombe Tá no bombe Vai voltar aí Vai voltar na direita aí Posta Só dois Um tá no bombe O outro não sei Eu gostava de jogar CF Antigamente Quando a arma melhor do jogo Era Alpine E AK Ah tá naquela regra E eu gostava de jogar CF Mano Os coletinhos tudo Não tinha negócio de tancar Não tinha nada de tancar também É demais É demais Ali que era a época Eu jogava muito CF Quando eu jogava Fez todos os dias mesmo Casinha lá era 4 balas no peito e matava 5 balas Quase que esse novo mod E eu tô Tô voltando a jogar mais o Airface Que eu entrava no jogo Pegava o Loggun E saia Esse novo mod é da hora Pra fazer live Pra fazer live É legal Você não vai conseguir voltar não Kings? Puta mano Meu irmão O... 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 Suspeita É pro... É É É dois É dois galera Dois cigano back Tô indo pelo... Ônibus Tem na árvore aqui ó Cara agora eu tô na merda Mais Dois na árvore Médico e fuzil Tá na árvore esses dois aí Tá um pouquinho irritado Tá na frente O médico Boa Boa garoto Rapaz Ó nesse aí não passou TV ainda não tá pessoal Entrou ontem Entrou ontem Entrou ontem Vamos passar TV aí Tem que esperar o tio Shinks voltar Tem que esperar aí Ae 15 GG mano Tá lançando 3 caixa Lançando 3 caixa É vai ser ruim de jogar mas... Dá uma foca Tem Celta Tá pega esse da ponte aqui Ó eu vou... Celta 3 caixa Tá na ponte pra ir pro rio Na... É... Fuzil ponte também do ônibus Ó a ponte do... Madeira Bomba plantada Nossa equipe foi eliminada Nossa cara pelado parece Vamos fazer uma avançada na 1 Geral Descendo os locais de instalação da bomba Beleza Vou pela 3 caixa Vai... Vai alguém Celta lá Eu vou... Eu vou Celta aqui Alguma coisa Vamo pro cena Vamo pro cena Vamo só É aqui... É aqui tá... É um mesmo É... Ralfado aqui Dois ponte Tá ponte Dois ponte Médico e fuzil Sniper Nossa cara Eu tenho uma desfechada de mira mano Radei Radei Sobrou Deve ta... Deve ta... Deve ta... Deve ta... Tá rio... Tá rio... Tá rio... Tá rio... Tá rio... Peguei... Boa... 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 Vou mostrar na 2 agora Inicio da rodada Vem comigo pela direita ô King O resto vai pela esquerda mano Vou desmocar o buraco Vou desmocar o buraco É aqui... É aqui... Pode... Pode granadar que tem cara na direita Tem cara na direita Tem cara na direita Peguei os dois Tem dois Boa garoto Aí ó... Acho que eu fumacei ali Mandei mal Tive fumaçado mais pra frente Não mas... É... Foi... Foi bom pra você a fumaça né Mas pra mim ele ficou... Ficou ruim de ruxar Como a gente tava na direita A dois de novo É marca normal Mas recuado agora Beleza Puxamos dois rounds já Só pega a informação de qual bomb que é Não pega aí Vamos jogar em cima Por enquanto é dois Um por enquanto vazio Quatro granadas na duas Quatro granadas na duas Smocar Acho que é dois mesmo Tô descendo por aí Tô indo pelo rio Frente do bomb já tem Cuidado Derrite bomb Boa... Tá plantando... Tá surpreendendo aqui mano Ah tem médico Médico no canto direito Tem fuzil Fuzil na esquerda Tem 3D no bomb mano Tô levando Tô levando Nip 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 Opa Que bagulho O inimigo tá lagado Vem Tem 4 de batom aqui Prepare a bomba no local de instalação Bora na 1 mesmo esquema lá Daquela vez Inicio da rodada Bomba adquirida Ninguém Que bagulho E aí Que bagulho Deixa eu... Tá abrido aqui Vou montar lá Vou marcar a costa aqui Boa! Linda! Smoke errado né Tinha abrindo Tinha ficando médico ali no bomb Cuidado velho Tem um ralphado no rio Tem um ralphado no rio Tem um ralphado no rio Tá arruinando a ponta desculpa Tá na frente do buraco cara O engenheiro Tem um costa que mais lá na rua azul Tem 2 costa Vai Deixa eu tentar matar esse cara aqui Pra agressar velho Vai Os caras nas caixas Não te engolim Cuidado Celto Apraz Bora rodar de novo mano Esse mestre tá ficando dentro do bomb Tem que ficar ligeiro De nós abrir Inicio da rodada Bomba adquirida Colou 3 caixas agora Vai vocês pelo celto Beleza Granada Granada Moqueado de novo cara A gente montou velho Especiei galera 3 caixas 3 caixas 3 caixas e sniper Percemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Foi isso velho Tenta entrar na 2 mano A 1 tá da 9 Ficando o médico ali Inicio da rodada Bomba adquirida Vê se Tem ninguém mano A 1 tá da 9 Tá no Discord aí O Não tem Não tem Ele Comprestrate O cara é foda Tem sniper Bom 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 Sniper o bom Nossa Um rushou na arco Voltou Deu a cara aí Na frente do bom Descemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Graças a Deus Não vou dar muita cara não mano Nossa sim médico Vamos lá de novo Vamos fumaçar tudo Inicio da rodada Bomba adquirida Trabalhar um vira de bomba aí Espera aí smichar e pegar um por um né O negócio não pode dar muita cara não mano Muita granada Muita granada Muita granada lá Muita granada Muita granada Tem força Tem força Boa Segura aí Segura a direita aí Segura a direita aí Segura a direita aí Segura o médico Segura o médico Ah A gente tem no nip aqui velho Tá comigo aqui Morto Boa Costa, Costa Costa mais um aqui A nossa base Sniper lá na árvore Sniper lá na árvore Deitado Olhando o pixel Carai teleportou Nossa o cara teleportou Vão azul Caralho Tava vão azul esse fuzil Mais Fuzil Tava vão azul pessoal Dá a volta aí Dá a volta aí Dá a volta aí Celta Celta Tô chegando Tô chegando Vão abrir nele Bora Ah granada Boa Plantar aqui mano Vamos ver Bomba plantada Fica três caras Fica não Voltou ó Tá na frente Atrás da van Fica três caras Entra aí Equipe inis Estava veado Rodada bem sucedida Eu acredito na vitória Vão lá po Vão virar Ó Acho que voltou agora hein mano Vão pra dois de novo Início da rodada Bomba inis Se os caras fizer dez ali Já complicou pra nós Vou abrir pela esquerda aqui Costumava ficar um Snipe aqui mano Tem Snipe sempre na árvore Tem que passar rápido por causa do Snipe mano Tô sem fumaça já Passa deslizando Boa Celta Celta Fuzil Onde que ele tá? Peguei Boa Puxa no plant Puxa no plant Vai confogar mesmo? Tá não tá Posta Celta Ponte aqui galera Ponte costa ou ponte frente? Não ponte frente Putz Nossa que o Snipe tá deitado no... Você falou só viu o cara voando mano Tinha um pixel aqui se tiraram mano Subiu um tamborzinho Peguei um médico Peguei um médico Boa Boa Nice rapaziada Joga mais safe mano Vamos ruxar não Porque dá pra riscar agora não Joga recuado na um aí Que eu fico na dois com o cara Beleza mano Dá o pé aí kids Beleza Calma Três caixas Três caixas Tem cara no Celta também Três caixas Cuidado Acho que tem mais um Celta em dia O Snipe vazou Celta morro Mais um Celta Corre essa Corre essa Equipe inimiga eliminada Missão cumprida Ó pra virar agora hein mano Botar os cara em choque hein Só vamo Ó o pé aqui Toma na K2 né Voltou Voltou o ping Só me sofre Só me sofre Só me sofre nessa porra aqui mano Dá pé aqui E aí Passou um? Celta por enquanto ninguém Ganharam dois pra carai Tem lá no fundo Tem lá no fundo Pula pula Vamos ajudar aqui O Draxon vai morrer Abriu três velho Nossa ele me pegou Tem médico bom Giro na esquerda Não miei não Deve tá na direitinho O médico Boa O médico tava aí também A gente tá na frente do bombe Boa Kira Aí carai Aí sim Aí sim mano Esse ping aí é Árvore de natal Carai Pisca pisca aí O bagulho assim É croma mano Morando natal já O louco Joga em baixo Comigo aqui O Kings Fazer diferente agora É aqui É aqui É aqui Nossa Tem uma marcada na direita Ok Tá doido Os caras tem quantas granadas Meu irmão É fuzil pela esquerda Pegou Três Três pela esquerda Passou o fundo Passou o fundo já O médico É minha Nossa Quase Caralho mano Voam muita granada Os caras tacaram o cragão dessa porra aí mano Você não foi muita granada mano Início da rodada Só vê as bagaceira voando mano O pessoal vai brincar de voalho Encerra o tipo Trabalha comigo aqui Matos Por cima Bora É aqui de novo Granada no fundo Eu vou marcar aqui Duas granadas no fundo Tem ali Nada aí frente do bomba Eu vou neidar lá Mas bomba tá limpo mano Eles tão Não Tem fuzil Tem fuzil bomba Tem árvore Matos Tem árvore Matos Pega árvore aqui Matos Principal Fuzil Snapper fundo Peguei o médio Snapper fundo Tá lá Tá lá no fundo lá Eu quero continuar a vida Bora comer ele Boa Só mais um time Só mais um time Esse F aqui tá top mano Vamo lá Revolução Amor de Deus Eu só queria deixar o F mais difícil Vamo lá Vamo lá Vamo lá Então tem que ganhar cara Vamo lá Colocou estrela na árvore Já ou nada Gente Vamo lá Acho que é um hold mano Snap tá sempre jogando ali no trator hein velho Tá Nem compensa e costa não Tô escutando aqui Tem trator pra carai Pode ir pra dois Se cês dá um aí Se cês fuzil dá um Pode ir pra dois Vai lá Jansen Tô chegando Tô chegando Vou casavar Se virar aqui eu marco o vir aqui Eles tão no trator ainda Trocou? Nós snipes sem nada de life Tão virando Tão virando Tão virando Tão virando Um já Peguei um Médico deitado Lá e snap no fundo Snap tá onde? Tá no fundo deitado ainda Dá um ou dá dois? Eles plantaram um galera Foi um? Foi um ou foi dois? Foi um foi um Foi um É dois? Não plantaram um porra É plantar um? Eu vi eu vi Tem um na três caixas aqui Tem Clay do meu lado Snap três caixas Boa Nossa costa Ônibus Dá dois ainda Rapaz ZF tá acirrada Que isso Vamos na dois Tomando um saco Olha de dois nada aqui Bora fazer uma entrada rápida galera Peguei um engenheiro Tem na árvore Tem na árvore Ah Tem um Tem um Muzinapa deitado no buraco Cuidado Muzinapa deitado Puxando o plant aqui Ajuda aqui galera Peste do lombo pra essa Casa abaixo Eu não posso cessar aqui também Ah casa abaixo não tem corpo a resta não Na porta Na porta Cidado Casa abaixa Segura um pouco Tirei a cara, mano Ganhei um round, na moral Se mirar aqui, eu consigo dar vida Não, pó cravoce ai Fica quieto Boa, boa Boa, boa Mais rapaziada Cara, depois eu insisto em avançar naquela pedra Detendo os locais É o time Agora mano, agora tem que ser Pra tu largar dessa agonia É mano, o bagulho tá Tá na angústia aqui Boa, não vi passar a ponte não Aí Max, segura aí um pouco Entrou a árvore Eu sou onde? Snap no fundo e na esquerda Peguei árvore Tem mais um Médico bombe Snap tava fundo lá Tava avançado aqui na direita Bacana bombe Bombe é nosso aqui Tá travado aqui costa Tava avançado Tava avançado Tava avançado Tava avançado Tipo Eu tô voltando a jogar mais pra vocês Galone de vidro mano Eu acompanho muita live de vocês Gostaria de agradecer de coração mesmo Valeu mano, tamo junto aí e o rapaziada da academy ai Tava dando bala mano Ó o fuziozão e sniper Vocês viram que o bichão me arrebentou, né? Valeu Carai mano, você foi show demais Essa é a look.